Nós somos um povo de resistência mesmo, né? Porque nós somos essa geração, quando eu digo essas gerações que estão na luta, né? De quando eu venho pra cá, e talvez até um pouquinho antes, se a gente pensar na Roberta Clouse e na Rogéria, talvez da Rogéria pra cá, eu acho que nós somos esse povo da resistência. Porque a gente, quando assume uma coisa dessas, a gente sabe que vai enfrentar o mundo. Eu, até hoje, saio de casa sem saber se volto viva. Você tem ainda isso? Tenho, todo dia. Só que eu não tenho medo, eu tenho coragem. O que determina a minha vida, o que pauta a minha vida, o meu alicerce de sustentação é a coragem. Porque se eu não tiver coragem, eu não abro caminho pra próxima geração. Nem que eu tenha que pagar com a minha própria vida, mas eu tenho coragem. Nossa, e quantas pessoas se inspiram na sua coragem? E o mundo precisa disso, sabe por quê? Porque assim, eu não quero ser reconhecida nesse momento por nada, mas eu quero ser lembrada, quando eu partir dessa pra uma melhor, como uma pessoa que fez parte desse todo que construiu um novo planeta. Porque as pessoas vão entender, com a nossa resistência, que pro armário, nunca mais. Armário é lugar de guardar coisas e não pessoas. Muito forte. Sujeira embaixo do tapete, nós nunca fomos. E pra lá, ninguém nunca mais vai empurrar a gente. Nem que pra isso, algumas pessoas tenham que pagar com a própria vida. E eu tô disposta a ser essa pessoa. Eu não me importo. Não, não me importo. Eu tô disposta a ser essa pessoa. Obrigado.